Olá, olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação, não só aqui no Amazonas, como em outros estados também, aqui da região norte. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente traz um tema extremamente importante no Pensa Comigo, que é a adoção. A gente mergulha nesse assunto no início do ano mesmo de 2024 para falar de um dos desafios mais complexos aqui da região norte, e a gente já vai entender o porquê. Antes disso, a gente vai apresentar aqui o nosso elenco de pensadores de hoje, de pensadoras, na verdade, porque a gente só tem David Socavacante aqui, representando o gênero masculino, mas a gente está aqui em maioria. E aqui eu quero apresentar quem está do meu lado, a Iracy Rocha, que ela é presidente do Grupo de Apoio à Paz Adotivos do Amazonas, o Gapan. Seja bem-vinda. Obrigada, Samira. Muito obrigada mesmo. É muito importante iniciarmos já o ano falando de adoção, falando dessa coisa assim que é gostosa de falar e de viver, que é o amor incondicional, né? Sem dúvida. É um ato de amor, de fato, né? E também temos a Scarlett Braga, que é juíza da infância e juventude. Seja bem-vinda. Obrigada, Samira. É uma satisfação muito grande estar aqui representando o Poder Judiciário, aqui com a minha querida colega de caminhada, Iracy, aqui também com o Davidson. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra imensa ter vocês aqui, viu? Deus é o Cavalcante. A gente que vive num país que se discute se aprova ou não o aborto, é uma discussão complexa hoje no Supremo Tribunal Federal e que divide o país ao meio, ou que se fala de adoção, né? Eu não sei se também a gente precisa descortinar, pelo histórico do país, se a adoção ainda é vista de modo preconceituoso pela maioria da sociedade. Haja vista as circunstâncias, né? E também no conhecimento comum da sociedade, adotar no Brasil é mais difícil do que abortar, para muita gente. Então é uma questão bem interessante para a gente debater, sem dúvida nenhuma. Pois é. E a gente já entra nesse bate-papo, né? Falando dos números de adoção. A gente teve agora, recente, manchetado aí nos jornais, um crescimento aqui no Amazonas de adoção. E a doutora, acho que pode falar mais sobre isso. A senhora tem algum número aí para divulgar, doutora, sobre isso? É, relativamente ao ano de 2022, no ano de 2023 nós finalizamos com um número superior ao dobro de adoções realizadas no ano anterior, né? O número de adoções que, dentro desse número está incluído, tanto as adoções realizadas pelo cadastro, quanto as adoções unilaterais e as adoções também, que a gente chama por afetividade. Então são três modalidades de adoção, né? E que estão incluídas nesse número total. E o que isso significa, de fato, então? A gente está falando de um número maior e muita gente já encara como um número positivo. É positivo mesmo? O que a gente consegue aí extrair de análise, né? O que está aí por trás disso? Sim. O aumento do número de adoção, ele é, sim, positivo, sob todos os aspectos. Mas, dentro desse número, a gente precisa separar as modalidades, porque as que foram realizadas efetivamente pelo cadastro de adoção, que é aquela adoção em que uma pessoa, uma família decide adotar, ela não tem nenhuma criança, mas decide ser pai, decide ser mãe, pela via da adoção, ele ainda é um número reduzido em relação aos demais tipos de adoção, né? Essa primeira modalidade de adoção é a adoção pelo cadastro. Então eu decido adotar, decido ser pai, decido ser mãe e busco o poder judiciário para essa finalidade. Aí nós temos também, dentro desse número, as adoções que são realizadas de modo unilateral, que é quando já existe uma família, né? E um cônjuge decide adotar o filho do outro, porque ali já se reconhecem como pai e filho, como mãe e filho, então decide adotar o filho do outro. E tem também a adoção por afetividade, que é aquela adoção, que é exceção à adoção do cadastro, que pode ser feita por um familiar, né? Quando fica dentro da mesma família, ela entra nessa estatística de adoção por afetividade. E quando... Há também aquelas situações em que as famílias já constituem um vínculo com a criança por diversas razões, e aí elas procuram o poder judiciário para regularizar. Então, assim, nas três modalidades, elas atendem o direito da criança de ter uma família, né? Ainda que não seja a maior parte ainda das adoções realizadas pelo cadastro, mas é interessante o número de adoções por afetividade também, porque significa que essas crianças estão tendo reconhecidos legalmente o direito delas a ter uma família. Uma situação de fato que está estabelecida, que existe já uma afetividade constituída, e se reconhecem como núcleo familiar, então procuram um poder judiciário para legalizar essa situação. Então, de todos os modos, é positivo, sim, embora nós ainda tenhamos que exercer todo um trabalho para aumentar o número de adoções realizadas pelo cadastro. Isso, tu, aí eu queria entender, a gente tem aí uma fila maior de pais para crianças adotadas, para crianças que estão disponíveis para adoção? Os que mais procuram adoção são os pais, é pai, no caso, é o homem, sexo masculino, ou tanto faz. Que procuram, que você diz que está como pretendentes? Então, nós temos, no nosso cadastro de pretendentes, nós temos, contempla todas as formações familiares, né? A Heracy sabe disso. Nós temos a família formada por pai e mãe, nós temos a família formada por casal de pais, por casal de mães, e também as famílias monoparentais, que é o pai ou a mãe solo, né? Eles estão ali inscritos na fila e, dependendo do perfil que eles escolhem, eles conseguem, às vezes mais rápido, às vezes um pouco mais demorado, a adoção. Mas a quantidade de pais na fila, para o número de crianças disponíveis para adoção, habilitadas para adoção, a gente tem um número maior de pais e menor de crianças? Como é que está essa balança? Só para entender, então, quando você fala pais, é porque foi uma, foi aqui só para entender, você fala pais, você está falando de pai e mãe, né? Não só pai do... Pais, geral, parentalidade, quem está na fila, tá? As famílias. Eu acho que para descortinar quem está habilitado. Quem está habilitado, pronto, isso. Então, assim, o que a gente tem? Hoje nós temos, quando a gente faz um processo de habilitação, você recebe um laudo de habilitação e esse laudo tem validade de três anos. Você tem que passar por um processo de habilitação, passa por um curso que hoje a maior parte é oferecido pela instituição que a Iracy está à frente, que é o GAPAM, que tem parceria com o Poder Judiciário aqui no Amazonas. E você fica no cadastro ali, você recebe esse laudo de habilitação, fica por três anos, a validade dele pode ser renovado. E a maior parte dos nossos habilitados hoje já está com a sua criança, continua no cadastro porque tem o prazo de validade. E quando você recebe a criança, você continua no cadastro, mas vai para o fim da fila. E aí você vai subindo de novo na fila e pode até ser que chegue a sua vez novamente, dependendo do perfil escolhido. Então, hoje nós temos, sim, mais pretendentes do que o número de crianças disponíveis. E isso se deve muito também, nós temos crianças disponíveis, que estão disponíveis a despeito de o número de pais de habilitados ser maior, nós ainda temos crianças disponíveis para adoção, crianças e adolescentes. Porque, às vezes, os pais buscam um perfil muito específico e aí nós não temos essa disponibilidade de crianças nesse perfil procurado. E é importante a gente falar aqui que esse recorte que a Julissa está falando é do Amazonas. E é claro que o Moldônia tem sua realidade, o Tocantins tem sua realidade, Roraima também e o Acre, principalmente. E aí eu queria trazer a Iracy aqui para a discussão, para mergulhar mais a fundo nisso, porque a Iracy pega aqueles pais, né? Pega ali os clamores, enfim, o tempo de espera, né? A ansiedade de muitos pais. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua vivência, porque a Iracy faz parte do grupo de apoio a pais adotivos. E eu queria que você contasse como é que tudo isso começou. Você também é uma mãe adotiva, né? Sim. E me conta um pouco, conta um pouco da tua história, Iracy. Pois é, o Gapan esse ano faz 20 anos, né? De trabalho voluntário no Amazonas, em prol da adoção. E como nós já estivemos do outro lado, né? E naquela época muito mais difícil era, né? Minha nossa filha tem 21 anos, então... Vai fazer 22 anos esse ano. Então, há 20 anos atrás, nós tínhamos a revista Pais e Filhos, né? Que você folheava e no máximo tinha lá só para você saber o período do pré-natal, qual era a medicação, quais eram os exames. Mas quando se falava de adoção, você ficava cri, 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 né? Não tinha assunto. Sabia nada, né? Ninguém sabia de nada, né? Então, era um assunto também naquela época quase que proibido, né? Seria um vexame falar de adoção, né? Naquela época. E aí, eu estava fazendo faculdade e fiz o meu TCC dentro da temática grupos dos self-helps, né? Grupo de apoio à adoção que Manaus não tinha. Então, fundei há 20 anos atrás o Gapan junto com a Magali, que é a diretora do Larbatista Janel Dolly. E nós começamos a fazer os primeiros encontros, né? Justamente pela ausência de um apoio às famílias para dúvidas comuns. Quando chegar, como é que eu faço? Vai chorar? Vai chorar a noite toda, né? Perguntas, assim, básicas que você, quando está grávida, você pergunta para sua mãe, para sua sogra, né? Para o seu grupo de apoio ali, para a sua vizinha, sua melhor amiga. E quando você está grávida do coração, né? Quando você está fazendo essa gravidez invisível, ainda hoje, você, quando faz uma pergunta para alguém que não conhece minimamente o básico sobre a adoção, no máximo vai dizer assim, você é louca. Ou então, poxa, você é muito santa, né? Você e o Petrarco são duas pessoas maravilhosas. Somos nada. Não somos nada de maravilhosos. Somos seres humanos, que erramos e tudo mais. Ninguém precisa ser santo para adotar, né? Ninguém precisa ser cristão para adotar, né? Nada disso. Você precisa criar essa família. Então, nessa época, nós montamos o GAPAM diante dessa ausência de orientação, de acompanhamento, né? De tirar dúvidas. E hoje, nós estamos nessa caminhada com alguns carro-chefes muito importantes, fazendo a diferença do Amazonas. Eu queria... Eu ia até falar, Similson, peço até a licença de você, que conduz o nosso programa. A gente vive numa era de muita informação, mas, ao mesmo tempo, de muita desinformação. O nosso histórico no Brasil é quem era adotado, quem era filho ou só de pai ou só de mãe, enfrentava muitos preconceitos, inclusive, em algumas estruturas consideradas tradicionais. Eu vim de uma formação religiosa muito rigorosa e lembro que o seminário onde eu entrei, inclusive, isso faz dez anos atrás, havia restrições para alguns jovens que ingressassem, que fossem adotados ou fossem filhos de pais solos. Isso já mudou um pouco, mas isso ainda existe. Eu não sei se cabe uma reflexão mais crítica sobre a adoção, porque a gente vem de meios de comunicação, que falavam dos orfanatos, das crianças que penavam na mão dos coordenadores de orfanato. A gente teve uma novela no SBT que fez muito sucesso nos anos 90, que foi Chiquititas, que a história era justamente dentro dos orfanatos, não é? Toda essa história de sensibilidade. Maria Samira colocou uma palavra no começo que, para mim, ela supera qualquer coisa. é o amor pelo outro, não é? Então, eu acredito que a gente poderia, na visão de vocês, como autoridades em campos diferentes, como é que a gente poderia descortinar ainda? Porque imagine, antigamente falar que alguém era órfão, não sei se hoje ainda é. Era uma ofensa. Era uma ofensa, era uma agressão. Tanto que a palavra hoje, ela foi abolida. Pois é, como é que está hoje isso, né? Olha, e você entrou numa situação, assim, super interessante, que cabe sim, nós estávamos falando mais cedo, né, Samira? Cabe nós escrevermos um livro, né, sobre a adoção, sobre a cultura do pegar filho para criar no Amazonas, porque o Norte e o Nordeste, né, ainda hoje, por isso nós criamos um projeto chamado Coragem para Somar. O Coragem para Somar é um trabalho que nós desenvolvemos nos municípios do interior, né, fazendo essa desmistificação da adoção, fazendo formação dos técnicos da rede de proteção, hospital, escola, conselho tutelar, né, os técnicos das varas de infância nesses municípios, enfim. Para que a gente consiga diminuir, minimizar, fazer a nossa parte, né, para diminuir a adoção ilegal, né, e principalmente esse rótulo que o Norte e o Nordeste têm, e puxando para a nossa sardinha, para o nosso tambaqui, né, o Norte continua com o rótulo de ilegalidade, né, de campeão na ilegalidade da adoção de crianças, campeão no sequestro de crianças, no abuso sexual infantil, né, e então, quer dizer, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão aí no fundo de quintal. E aí, quando você fala que há tempos atrás era uma ofensa falar órfão, né, é verdade, e continua, por isso é que o Gapan continua há 20 anos trabalhando essa temática. Filho é filho, porque é filho. Iracy, é interessante esse ponto que você mencionou em relação à adoção irregular, que é algo que a gente trabalha, isso é uma causa de todo o sistema de garantia de direito, né, das crianças e adolescentes. Mas é interessante porque isso decorre também, muitas vezes, do desconhecimento em relação ao que a lei assegura à mãe, à gestante, que ela pode entregar o filho dela para adoção, e isso não é crime. Então, assim, ainda há muito forte isso no nosso Estado, na região Norte, essa cultura de, muitas vezes, de pegar para criar. Exatamente. E a mãe, na verdade, ela tem o direito de entregar essa criança, ou enquanto, ela pode manifestar enquanto grávida, ou logo após o nascimento, ela tem o direito de entregar, inclusive em sigilo. A família não, nem até a família mesmo pode ser guardada a respeito dessa informação. Eu tenho uma dúvida sobre isso, doutora Iracy. Assim, a gente é cultural, como vocês falaram, principalmente no interior, vem ali uma pessoa que você conhece, aí está grávida, é adolescente, geralmente, e aí não tem condições de criar o filho, e aí lá entrega o filho para uma família que já tem mais recursos na capital, e essa família pega essa criança e cria como se fosse dela. A ilegalidade está onde? Onde a gente consegue identificar a ilegalidade? E o que essa família pode fazer a partir desse momento que ela acaba recebendo essa criança, no caso? E eu falo mais. Mas eu queria só completar uma coisa, que é a doutora Scarlett que vai falar isso aí, hein? Mas antes da doutora Scarlett falar, eu queria só completar que é muito interessante, vocês fizeram trabalho de casa, né? Os dois? Não, pior que não, né? Deve sugestão, não, lógico. Muito importante a gente citar. É um tema presente, né? Tudo isso que nós estamos falando, olha o que é de interessante que precisa ficar para a região norte. Vai, manda a ver, assim. Porque Tocantins tem grupo de apoio, o Acre tem grupo de apoio, o Roraima tem grupo de apoio, então o norte tem grupo de apoio, né? Então eles vivenciam também isso nos seus estados. A cultura do norte é pegar filho para criar. Filho de criação não é filho. Filho de criação não tem seu lugar de filho nessa família. É por isso que nós temos aí no Fantástico, no TV Repórter, em tudo que é lugar, né? Aquelas senhorinhas sendo resgatadas de cárceres. Velhinhas, não sabem escrever, não sabem nada, mas eu sou como se fosse da família. E o patrão dizendo, mas olha, ela me criou, criou minha mãe, agora está criando a bisneta, a trisneta. Quer dizer, como se fosse da família, não recebe nada, morando num quartinho com ventilador, não sabe nem, nunca estudou. Quer dizer, essa daí foi aquela que foi pega lá no interior por alguém, dizendo, Dona Maria, deixa eu levar a sua filhinha tão bonitinha, deixa ela levar para brincar com a minha filha. Ou seja, deixa eu levar um brinquedinho para Manaus, né? Aí esse brinquedinho cresce, vira uma adolescente, aí vai ser a última a dormir, porque vai lavar a louça, e o restante está todo mundo dormindo. Não é incomum você chegar hoje numa festa de aniversário, graças a Deus, não mais hoje, tanto. você dizer assim, olha, essa é a Scarlett, minha irmã, e essa aqui é a Samira, que a mamãe pegou para criar. Ninguém falava isso, mas a gente ouvia muito falar isso. É verdade, isso é verdade. É quase filho, mas não é. Agora, doutora Scarlett. Vai, doutora. Não, mas é interessante isso mesmo. A senhora abordou aí muitos pontos que são importantíssimos, porque isso acontece, inclusive, dentro da família, quando a mãe, muitas vezes, quer entregar a criança para adoção, e a família, não, menino, o sangue puxa, o sangue é forte, é nosso sangue, vamos dar um jeito, vamos criar. E aí, depois disso, esse bebezinho ali, que era bonitinho, era fofinho no início, cresce, né? Vem as situações naturais do desenvolvimento, a adolescente, e aí aquela família, de repente, não tinha essa estrutura, porque trata como um sobrinho, algum parente distante, mas não como filho. Quando você tem uma fila de pessoas aguardando, com desejo de ser pai, com desejo de ser mãe, de pegar como filho, de exercer a parentalidade, e aí você tira o direito dessa criança, né, de ter uma família, de ter todos os seus direitos assegurados, realmente, por meio de uma família. Agora, em relação à pergunta que você tinha feito antes, Samira, a mãe, ela tem o direito de entregar a criança para o poder judiciário. Aviso à justiça. Exatamente, no próprio hospital, assistente social, já faz esse encaminhamento para o poder judiciário, existe um fluxo já estabelecido aqui na capital, Manaus, né, falando em relação a que existe um fluxo estabelecido, as maternidades informam, essa criança é acolhida, e aí essa mãe, ela recebe, né, isso precisa ser desmistificado, porque ainda há aquela situação assim, ai, mas uma mãe de verdade não entrega o filho, e a grande verdade é que são diversas circunstâncias que levam uma mulher a... Diversas realidades. Diversas realidades. E nós, existe já toda uma legislação que assegura a essa mãe o direito de entregar a criança livre de julgamentos. E, doutora, e essa entrega, ela pode ser indicada, por exemplo? Geralmente a mãe tem algum familiar que quer a criança. Pode acontecer isso? Ela pode indicar quem ela quer entregar a criança, mesmo que seja por esse meio legal ou não? Ou é a justiça que vai decidir? É, quando a criança, ela é entregue para o poder judiciário, essa criança entra no que a gente chama de sistema nacional de adoção. É um sistema nacional que é a forma legal de você fazer a vinculação entre crianças disponíveis para adoção e pretensos pais, né, que são os adotantes. Então, essa criança, ela fica disponível para o cadastro de adoção. A mãe, a entrega, ela precisa se dar dessa forma, ela precisa ser entregue ao poder judiciário, porque aí sim a criança vai ter esse, o direito dela de ter uma família segurada. É porque a nossa ótica sempre é assim, é o direito do adotante ter uma criança, ou o direito da família ter esse bebê. E a verdade é que a ótica do Estatuto da Criança e Adolescente é sempre a ótica da criança. É uma família para a criança. É o inverso. Então, na verdade, a mãe, ela tem o direito de entregar, mas a criança tem o direito de ter uma família legalmente constituída, da forma legal que é por meio do cadastro. Geralmente, quando a mãe entrega no hospital, ou verbaliza no hospital o que quer entregar, ela já decidiu ali que ela não tem ninguém, né? Porque quando essa mãe, essa gestante, ela tem alguém na família que vai ficar com esse bebê, o irmão, o tio, uma prima, ela já... Ela já indica. Ela já indica. E o próprio hospital, a rede já vai atrás para acolher essa criança dentro da família. A primeira tentativa sempre é dessa família. Mas a mãe, quando ela decide entregar... No hospital, ela já... E, às vezes, tem razões muito íntimas, né? Por exemplo, às vezes, as mesmas razões que levam ao aborto, podem querer levar essa mãe a entregar a criança e não abortar. E ela não quer falar para ninguém, ela não quer falar para os seus pais, ela não quer contar para ninguém. E ela tem o direito de entregar essa criança. Isso é importante a senhora dizer, doutora Scant, porque hoje a gente vive numa era digital onde um tribunal virtual existe. Então, se uma pessoa... Ah, eu sei que eu tenho o direito de entregar uma criança para adoção legal. Isso aí está na lei. Agora, você vê uma enxurrada de críticas, que às vezes vem da família, às vezes vem da comunidade religiosa, vem da comunidade social, vem da comunidade de mães que dizem que você é maluca, que você é louca, que você está cometendo um pecado, que você vai parar no inferno, porque você está entregando uma criança para a adoção. E, como a senhora disse, são razões múltiplas, que não cabe aqui dizer quais são, porque a mulher tem uma necessidade de dizer para ela própria se ela tem condições ou não de estar com aquela criança. Mas, acima de tudo, ela está fazendo um bem, né? Que é entregar a criança para a adoção. De modo responsável. E evitar que essa criança, de repente, fique jogada no mundo e se torne lá na frente, quem sabe, uma vítima do crime organizado, como a gente tem visto por aí. Porque não é só a adoção ilegal que preocupa, né? Preocupa também hoje recrutamento cada vez mais cedo de crianças, de adolescentes, para o crime organizado. E o chefão do crime trata o cara como se fosse um filho. Nossa, filha. Né? Então, é algo que tem que ficar muito claro, acho que é importante essa leitura, para que não se sinta um peso, né? Uma coisa que seja algo, um crime de consciência moral de que você está fazendo mal para aquela criança, entregando ela para a adoção, seguindo os protocolos dentro da lei. É um ato de amor, de responsabilidade. É o primeiro ato de amor, é essa entrega, deixar essa vida fluir, né? E entregar essa vida para que essa vida tenha uma segunda chance, né? E aí, nisso, nós estamos vendo aí, a adoção, então, ela é atravessada, né? Por muitas, muitos pensamentos, muitos pensares, né? Muitos pensamentos. Porque você vê que, quando você fala de adoção, você puxa a orfandade lá do século XIV, né? Aí você puxa que esse preconceito ainda existe hoje, mesmo numa era tecnológica. Se não existisse esse preconceito, as famílias muitas vezes não esconderiam, né? Que adotaram. Ou tem medo de contar sobre a origem para o seu filho, porque fica postergando esse momento da verdade. Isso é o próprio termo, filho adotivo, né? Eu acho que não precisa nem usar mais isso, né? E eu me lembro aqui, entrando numa parte mais pessoal, assim, da minha vida, que quando eu era pequena, existia uma brincadeira com o meu irmão, a gente somos um casal, né? E meu irmão sempre falava assim, ah, tu foi achada no lixo, ah, tu foi adotada. Então, isso, dentro das famílias, foi levantado em algum momento, né? Cultural, como você mesmo falou, que a gente coloca. E a gente precisa começar a quebrar. E é tão pejorativo que gera a brincadeira de mau gosto. E aí, eu me sentia mal. Falei, nossa, eu fui adotada. Mas, assim, entender também, e é o nosso papel quanto pais, que tem filhos pequenos, para mostrar que a adoção é um ato solidário, né? Que você entrega todo o seu amor ali para uma pessoa, você... Enfim, você... Para de coração aí, você falou? São os pais de coração, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa começar a quebrar isso dentro da nossa cabeça. E é um exercício para todo mundo que está dentro, que está muito dentro disso, que está fora, principalmente para entender que hoje a gente precisa ter um olhar sensível e diferente para a adoção. E eu tenho uma outra pergunta que eu queria fazer de sinta. As famílias que já estão com crianças que receberam, encontraram crianças abandonadas ou pegaram uma criança que estava em condições de vulnerabilidade muito grande, porque existe essa prática, né? Ah, peguei a criança lá do meu primo que estava sendo maltratada e estou cuidando dela. Tem como regularizar essa situação? Existe um meio para isso? Então, essa é uma... É uma pergunta que... É uma grande questão que comporta múltiplas... Múltiplas respostas. Mas, assim, eu posso falar a partir daquilo que a gente vê, né? Que a gente consegue contemplar na prática em relação a esses processos que não são pelo cadastro. É que normalmente surge de uma situação de alguém que passou a cuidar dessa criança por alguma razão. A mãe precisava fazer um tratamento ou realmente era uma situação de extrema vulnerabilidade e aí ficou ali com tempo para criar e foi constituindo o vínculo e acabou gerando ali, posteriormente, essa constituição familiar e essas pessoas procuram poder judiciário para regularizar essa situação. Então, tem como fazer isso? É, assim... Casos exitosos, né? São... Exatamente. Tem os casos... Nos casos exitosos, exatamente. Existem situações que quando isso acontece é desejável que se regularize, né? Mas não é uma situação, digamos... Eu não posso dizer que é o objetivo da lei que essas crianças sejam tiradas de vulnerabilidade e eu vou pegar uma criança em vulnerabilidade e vou cuidar. O certo é você fazer o fluxo do sistema de... da rede de proteção, né? Que é acionar o Conselho Tutelar, é o Disque 100. Esse é o fluxo a ser seguido até uma segurança para quem pega essa criança para cuidar. Porque, veja, você vai... Você pega uma criança e você vai querer vacinar essa criança. A assistente social, ao chegar, você não vai ter a documentação, você não é pai, você não é mãe. Olha os riscos que você vai estar constantemente correndo de você, a qualquer momento, ter uma denúncia para o Poder Judiciário, ou para qualquer órgão da rede e ter um acolhimento dessa criança, uma busca e apreensão. Então, sempre, a melhor forma é fazer pela via... Pela via da lei. Via da lei. Pela via legal. Então, para ficar muito claro, eu acho... A capital, a gente já entende... Assim, na capital, tem ocorrido uma diminuição significativa, porque já estão aí... Eu vou contar os anos de Gapan, os anos que o Tribunal de Justiça, a vara de infância vem se aprimorando, né? Então, são 20 anos de parceria com o Tribunal de Justiça e enxergando essa mudança, né? Então, na capital, já existe uma diminuição frente a essas demandas. As pessoas já entendem, mais ou menos, o fluxo, os conselheiros tutelares que estão ali à frente das comunidades, entendem esse fluxo, que eles são os primeiros praticamente a saberem dessas demandas. E agora, essa demanda é a demanda dos municípios. O interior é mais presente. é por isso que nós estamos indo para lá. Agora é município, porque a gente precisa que eles entendam esse fluxo, entendam a gravidade, né? Porque nós, nos nossos encontros, nós ainda temos famílias que vão regularizar, seja lá por que motivo for, que pegou quando era bebê, mas a criança anseia pelo seu nome ter o sobrenome do padrinho dele, que cria ele desde que... Então, o padrinho vai regularizar quando o Gapan chega para fazer o curso. Nos casos que dão certo, né, Irasi? Porque, infelizmente, nós temos um grande número de crianças que vão parar nas ruas, nos abrigos, nos acolhimentos. Por quê? Porque passaram por essa situação, mas nunca foram filhos, constituindo filhos. Eram sempre aquela... E aí acabam entrando naquele... vai para a rua. Sendo maltratados, naquele ciclo doméstico de dentro de casa, sendo forçados a trabalhar até tarde, não tendo os direitos garantidos. O que eu ia falar era isso. A gente... Os países de primeiro mundo hoje têm uma regra também muito rigorosa para a adoção. Eu acho correta, porque como é que você vai acolher uma criança... Vamos lá, começo de conversa. Os pais, ou seja, não interessa quem seja, mas eu acho que eu parto do primeiro princípio. Manaus é uma capital hoje com muitas discrepâncias sociais. Imagina uma criança morando numa área de risco, morando com condições insalubres, não tendo o mínimo para comer, não tendo o mínimo para vestir, fora todas as estruturas que a criança precisa. Então eu acho correto, sim. Eu acho que é lúcido que haja uma verificação melhor dos pais, mesmo que você tenha boa intenção, saber se você tem estrutura para adotar, se tem uma casa boa para acolher, se você tem condições realmente de criar aquela criança, de dar a ela todas as condições que precisa. Dar amor, mas dar também toda a estrutura social e humana e digna que ela precisa. Isso está na lei, isso não é uma coisa que foi inventada. Então, quando muita gente fala assim, ah, é porque no Brasil é muito difícil adotar. Não é difícil, é porque a gente quer fazer as coisas atropeladas, porque a gente tem essa cultura do jeitinho brasileiro aqui, acho que pode fazer de qualquer jeito. imagina, eu fui numa área de risco, uma vez aí, numa área dessa, eu conheço Manaus, conheço o exterior do estado, você vê uma família morando num barranco, não tem um mínimo, não tem um banheiro, como é que você vai criar uma criança ali, gente? Então, acho que o contrassenso também precisa partir de um elemento muito maior de estrutura, você entendeu? Eu quero ser pai, legal, mas eu preciso olhar também, para o que eu posso dispor de condição, pai e mãe, para criar aquela criança, porque também se criou uma cultura no Brasil hoje, eu tenho que ter filho, será? Se for para ter de qualquer jeito, desculpe, melhor não ter. Melhor não ter. Entendeu? Então, acredito que essa responsabilidade, ela além do ponto de vista legal, ela é ética, porque aí você está trazendo uma criança para sofrer, isso não é justo, né? E é a discussão que nós já vamos levar para políticas públicas também. Justamente, planejamento familiar. Não temos políticas públicas de educação sexual, não temos políticas públicas relacionadas à natalidade, planejamento familiar. Até tem, mas ainda em baixa quantidade e é só na capital, o interior ainda é desassistido. Ou parcial, não atende o bojo. E aí que fica a nossa provocação aqui, hoje a gente está em ano eleitoral, para os nossos políticos que estão, os pré-candidatos, que possam pensar em políticas públicas e que o eleitor, o telespectador, fique de olho nisso, comece a cobrar porque isso vai gerando exploração de trabalho infantil, vai gerando uma série de situações e o efeito dominó, né? Começa ali e aí vai derrubando todo o resto e aí quem acaba sofrendo muito com isso é a sociedade como um todo. Porque em algum momento a gente vai sofrer ali com algum ponto que está com índices altos de criminalidade e aí quando a gente vai ver, né? Foi a superpopulação ali, enfim, uma série de situações... a adotização da criança, Justamente. Então, é... É muita coisa para a gente pensar. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, é... O que é mais complexo hoje, né? Acho que nem o que é mais complexo. Por exemplo, hoje a gente falou ali é... O que que leva as crianças para a adoção? Famílias pobres, pobreza, maus tratos, violência sexual dentro de casa. O que que está mais alto aí? Qual é o principal motivo que está levando as crianças para a adoção? É... É... Todos os fatores que você mencionou somados. Porque, assim, é... A pobreza é... Por si só, ela não é causa suficiente de uma suspensão ou perda do poder familiar, de retirada daquela criança, daquela situação. É necessário que antes, uma situação de pobreza, especificamente, seja realizado um trabalho em rede, né? De verificação se aquela criança está na escola, criança referenciada para os serviços é disponível, as CREAs, CRAS, é... Avaliar a possibilidade de inclusão daquela família, se ela está recebendo os benefícios sociais, se ela... Se tem condições de algum tipo de profissionalização, é necessário um trabalho em rede antes de retirar essa criança daquela situação. Então, assim, só a situação de vulnerabilidade econômica, ela não enseja a retirada dessa criança da família. O que, o que normalmente acontece são situações de maus tratos, assim, generalizados das mais diversas espécies, abusos sexuais também das diversas espécies, porque quando a gente fala em abuso, a gente está falando também na exposição à pornografia ou a qualquer ato libidinoso, a gente está falando disso também, abusos no sentido de lesão corporal mesmo, né? Castigos imoderados, nós sabemos, nós temos legislações, o Brasil já é signatário de protocolos internacionais há muito tempo, mesmo antes de haver as leis específicas que proíbem a punição corporal, mas isso ainda é uma forma, eu vou falar entre aspas educação, porque isso não é educação, quem bate não educa, né? Mas, essa também é uma forma que a gente encontra de maus tratos, é muito comum também, as marcas corporais decorrentes desses castigos imoderados, a situação dos abusos sexuais também é muito presente, são causas... Como é que isso chega até a senhora? Como é que isso chega até o tribunal da infância? Vem pelos conselhos tutelares, é isso? Esse tipo de denúncia? É, normalmente existe um todo um fluxo estabelecido, quando chega até o poder judiciário, normalmente vem por meio da notícia de fato que vem dos conselhos tutelares ou que vem da rede de saúde ou da educação, porque qualquer pessoa que trabalha, a sociedade, isso é algo que precisa também ser disseminado, não é o conselho tutelar só que é responsável pela violação. A imprensa nesse aspecto ajuda também? Sim, com certeza, se tiver qualquer informação, qualquer situação, tudo aquilo que chega de informação até o poder judiciário vira, se transforma em um, vou chamar assim, se transforma em um processo de apuração e que fica arremetido nenhuma denúncia que chega por nenhum meio fica sem algum tipo de providência, mas o fluxo normal é o conselho tutelar, as escolas, o sistema de saúde, as unidades básicas ou maternidade, essas são as formas que chegam até nós, as informações. E a partir disso, rapidinho, eu tenho uma outra situação que eu queria verificar com vocês, como é que os pais são preparados para receber crianças que passaram por diversas situações, violência sexual, enfim, vários tipos de violência, como é que esses pais são preparados? Porque a gente sabe que as crianças já recebem atendimento psicológico, apoio e tudo mais, mas eles, eles passam pelo curso obrigatório, pelo GAPAM, e eu imagino que vocês falam sobre isso. Sim, com certeza. É importante dizer que tudo isso é uma linha de trem, né? Cada um vai pegando e a adoção tem que fazer seu dever de casa por tudo, né? já estávamos falando agora há pouco das questões de violência, né? Para que essa criança chegue nesse processo de proteção, que chegue a informação para a juíza, que chegue essa criança para um abrigo, para uma família acolhedora, né? Então, essas crianças vieram de situações de vulnerabilidades e de violência ou vieram de mães que também estavam vulneráveis e foram vítimas também de violência, né? Ou drogaditas, enfim. Então, vem esse grupo de crianças para esses pais e esses pais, eles são preparados. Não posso dizer que nenhum grupo de apoio no Brasil vai preparar 100% os pais, porque nós não podemos e ninguém de fora pode terceirizar essa responsabilidade também. Justo. Quando você é engravida, necessariamente, se você é engravida porque você quis, não foi por susto, né? Você se prepara para essa gravidez, né? Eu, com 54 anos, eu não almejo ficar grávida, meu corpo não comporta, nada. Então, eu preciso ter essa consciência do meu estado físico, biológico, psíquico, que eu não posso dar conta de uma gravidez ou de uma criança. por questões físicas, biológicas, etc. As famílias adotivas, o primeiro, o primeiro encontro é comigo. E aí, o primeiro encontro, a gente encerra dizendo, quem quiser desistir agora, a porta está aqui. Você fala assim? Sim. Você é... Sim. Dá dois tapas na cara, né? Sim. Porque as nossas crianças não merecem serem vitimizadas, revitimizadas de novo. Então, quando eu quero ser família adotiva, eu não preciso ser perfeita, mas eu preciso entender que eu vou precisar de cuidados maiores do que eu teria com o meu filho biológico. Há muita romantização, como se fosse um ato de altruísta, uma história da Disney, não é. Exatamente. Sabe? Então, você precisa entender que se você vai adotar uma criança, primeiro ponto, você tem que se curar. Se perdoe pelos seus problemas, que você passou 10 anos para querer um filho. Se perdoe porque você não pode ter filho. Se perdoe porque seu filho morreu. Se perdoe, se cure, cure suas feridas. Porque quando seu filho chegar, não vai ter tempo para curar você. Você vai ter que curar a ferida do seu filho. O seu filho vai chegar com cicatrizes, com feridas abertas, muitas vezes. literalmente, não só emocionais, mas físicas. Então, você precisa estar preparada para isso. Não tem mimimi, né? Então, essa criança, mesmo que você coloque lá para a juíza Scarlett, eu quero uma criança perfeita, sem nenhum problema, prontinha para fazer a propaganda da Pampers. Essa criança vai chegar na tua casa perfeita, mas pode ser que daqui a cinco anos, quando ela entrar na escola, a professora diga, Samira, vem cá, estou achando que a tua filha tem alguns traços de autismo e você não viu. Ah, vou devolver para a doutora Scarlett. Então, não tem que devolver. Você devolveria se ela fosse da sua barriga? Então, eu sou muito nua e crua, logo no primeiro dia de encontro com os nossos pretendentes. Para saber quem quer, né? Você quer? Não é fácil. Quem foi inteligente sai correndo agora, porque não é fácil. Mas o retorno é o que eu e o Petrarco temos até hoje, que é a maravilha de ter os nossos filhos na nossa casa. Então, vale a pena o desgaste, vale a pena tudo. Tem gente que sofre mais, tem gente que não sofre nada, nós não sofremos quase nada, eu e o Petrarco, né? Mas tem gente que sofre muito mais, né? E tem pessoas que descobrem que o seu filho é autista e já está com oito anos e... Não, é meu filho, é meu filho com autismo, sem autismo, sabe? Quando você chega em casa, o menino tem um problema de coração, você chega... Então, você não pode dizer que você vai adotar, só porque você escreveu que você quer uma criança sem nenhuma doença, que você não quer uma criança com deficiência e essas crianças não ficando. Não é um produto, né? Por mais que a gente coloque lá as características, não é um produto. Eu até uso o termo, a criança não é uma lata de leite moça que você vai lá no DB e compra e quando chega em casa e está amassado, você volta e troca. Não é assim. Então, eles são trabalhados. Primeiro, eles refletem sobre a motivação que levou a eles adotarem. Por que que eles pensaram na adoção? Por que que eles pensaram na adoção em primeiro plano e por que aqueles também pensaram no último plano? Né? Que motivação foi essa? O que que é vínculo? O que que é parentalidade? Quais são as dificuldades que eles vão ter? Como é que vai ser esse período de adaptação? A criança muitas vezes até tem oito anos e chega na tua casa aí ele quer tocar no teu seio porque é o desejo de mamar. Meu Deus, eu nasci agora, como é que eu vou fazer? Não sei, isso é a intimidade da sua casa, né? Eu faria, eu faria, eu colocaria a cabeça no meu peito, chamaria de neném para ele naquele momento fazer essa regressão. Ele poderia pedir para mamar numa mamadeira, eu compraria mamadeira e passar ali aquela vontade e depois ia voltar. Mas quer dizer, são momentos de regressão que a criança pode ter. Pode ter um momento de ódio, de extravasar o ódio pela figura masculina ou pela figura feminina, né? Ciúme, birra, esconder coisas porque de repente ele passou por necessidade. Então ele pode começar a tirar coisas da geladeira e levar para o quarto dele e esconder debaixo do travesseiro porque ele passou muita necessidade e aquilo não pode ser visto. Ele está mentindo, ele é ladrão, está vindo como o pessoal disse para eu não adotar porque isso é da genética, porque isso é da herança, não sei o quê. Não, mas ele passou necessidade. Meu filho, você não precisa trazer para cá. Tudo que tem na geladeira é seu, você pode comer. Criança que come até vomitar. Porque acha que só tem aquele tempo ali para comer. Só tem aquilo para comer. Então tudo isso é trabalhado em quatro encontros no projeto que se chama Gestando o Amor, que são os pretendentes que são encaminhados pelo juizado para o GAPAM. Iracinha, doutora, a gente está com pouquíssimo tempo, um assunto maravilhoso e é claro que em maio a gente volta aqui com toda certeza para falar sobre isso. A gente precisa colocar agora a participação de outros estados. A gente tem Acre e Roraima agora para falar perguntas importantes e a gente aproveita para encerrar também com essas perguntas que a gente posta que vocês vão dar com as perguntas deles. Vamos lá, você pode saltar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonatas da TV Norte Boa Vista aqui no estado de Roraima e olha, segundo os dados do Tribunal de Justiça aqui de Roraima, entre os anos de 2020 e 2022 foram 120 processos de adoção aqui no estado. A maioria dos casos estão entre crianças de zero até três anos de idade. No ano passado eram cerca de 40 processos. Eu queria entender dos especialistas já que, de acordo com a lei, o processo de adoção tem que ter no máximo 120 dias de duração. Mas, aparentemente, parece que é um processo que demora bastante a tramitação na Justiça. Eu queria saber por que demora tanto e se tem diferença em casos de crianças de zero a três anos para crianças mais velhas de 10, 12 anos, por exemplo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Olá a todos que estão acompanhando o programa Pensa Comigo. Eu sou a Raira Lima, responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte Acre. E mais de 62 crianças foram adotadas aqui no estado no ano passado, segundo o Tribunal de Justiça. Os dados nacionais do Conselho Nacional de Justiça apontam que ainda existem 14 crianças e adolescentes disponíveis para adoção aqui no estado. Agora, a minha pergunta é qual a melhor forma de agilizar o processo de adoção e quais são os requisitos? E também, como funciona a adoção de um adolescente próximo à maioridade? Essas são as minhas perguntas do Pensa Comigo de hoje. Acho que vocês podem dividir aí, né, a pergunta? Eu acho que a grande questão é do tempo da adoção, o tempo dos processos. Sim. Fala da questão de você adotar um adolescente quase perto da maioridade. Pelo que ela fala, pelo que eu li, não é algo absurdo, acontece. Não é? E outros fatores também, né, porque ainda tem que se descortinar essa ideia de que adotar no Brasil é difícil, que é uma coisa extremamente burocrática. É nesse sentido. E aí eu peço que vocês já respondem com as considerações finais que a gente já está encerrando. Tá. Bom, em relação ao tempo do processo de adoção, é importante ponderar, primeiro, que o processo de adoção, ele ocorre, quando a gente fala de adoção, pelo cadastro, pelo Sistema Nacional de Adoção, que é o Sistema Unificado Nacional do CNJ, ele ocorre após todo o processo de habilitação. Então, esse processo de habilitação, primeiramente, tem o processo de habilitação, que é o momento em que a parte vai fazer, os pretendentes vão juntar toda a parte burocrática, a documentação, vão passar pela capacitação, o curso de pré-pre-pre-tendentes, vão passar pelo estudo psicossocial, e a partir daí é que vai ter a sentença de habilitação e o laudo, e aí sim vão entrar no Cadastro Nacional de Adoção, no Sistema Nacional de Adoção, vão preencher o perfil, toda a documentação. Depois disso, há necessidade de se aguardar se vai ter, se tem a criança disponível para o perfil pretendido ou não. Muitas vezes a demora ocorre porque eu quero um perfil, eu escolho um perfil muito específico e não tenho essa disponibilidade nem na comarca onde eu moro, na cidade onde eu moro, nem no meu estado e nem em nenhuma outra cidade do Brasil. Então, eu vou ficar aguardando mais tempo na fila. Então, quando você fala que o processo de adoção tem esse prazo, é especificamente quando eu já estou com a criança, quando já foi feita a vinculação pelo cadastro e aí esse processo ele tende a ter uma tramitação mais rápida. mas assim, o processo inteiro ele demora um pouco mais porque tem toda essa fase de habilitação prévia, mas a partir do momento que você está com a criança que você consegue, por exemplo, nós temos situações de pretendentes que tão logo concluam a sua habilitação já estão vinculados com a criança. Por quê? Porque tem um perfil mais flexível e normalmente, por exemplo, adolescentes. Adolescentes é um perfil que provavelmente se você se habilitar, você tivesse a disposição de adotar um adolescente, provavelmente você vai ter um processo inteiro que seja mais rápido porque há uma disponibilidade de adolescentes. Nós temos no Amazonas hoje em torno de 60 crianças e adolescentes disponíveis aguardando uma família. Então, eu acredito que seja mais ou menos essa a questão. Irasci, um minuto sobre para você. Eu tenho, Irasci, desculpa. Eu espero pegar só o recorte das crianças que nós falávamos mais cedo, inadotáveis, que é uma palavra meio pesada, forte, mas, doutora Scarlett acabou a dizer, nós temos aí adolescentes, grupos de irmãos, irmãos, três, quatro, cinco irmãos, pré-adolescentes que, muitas vezes, na nossa fila ninguém quer. No município ninguém quer. Então, essas crianças é o momento das pessoas começarem a acessar o site do Tribunal de Justiça, assistir os vídeos do projeto Encontrar Alguém, que são vídeos de adolescentes, de grupos de irmãos, que eles falam das suas aspirações, dos seus sonhos, dos seus desejos, e muitas famílias se apaixonaram dessa forma. O GAPAM tem um projeto chamado Lições do Coração, que nós levamos no fechamento, que é o quarto encontro, no fechamento dos encontros dos pretendentes, levamos esses pretendentes acompanhados pela nossa equipe, supervisionados pela nossa equipe, para conhecer abrigos em Manaus. E lá, nós fazemos uma roda de conversa junto com a equipe do abrigo, onde eles falam sobre o trabalho do abrigo, as dificuldades e as demandas, tiram dúvidas desses pretendentes, enfim, mas também um dos grandes objetivos desse projeto é que essas famílias consigam enxergar ao vivo e a cores as crianças e consigam ter a dimensão da idade, do tamanho, do jeitinho, e ali muitas vezes desmistifica a história do bebê, a história da criancinha pequena e nesses momentos, tanto do Gapan quanto do acesso aos vídeos, foram momentos realmente de insights de famílias que disseram, poxa, cara, eu tenho condição de amar essa criança com 12 anos, com 13 anos, nós temos famílias que adotaram a criança com 17 anos, do pequeno nascimento, de crianças que foram adotadas de grupos de irmãos, 12 e 13, quarteto de irmãs no ano passado, né, então o amor, ele é incondicional, ele é misterioso, só que ele precisa ser visto, ele não pode ficar só lá em casa chorando as pitangas, ah, está demorando, a juíza não pega o meu despacho, ah, a técnica não foi da minha casa, você tem que começar a buscar, ler, se trabalhar, entrar na internet, entrar nos sites dos outros grupos de apoio, se inteirar, ver uma entrevista como essa, super produtiva, né, então, e não ficar só no seu quartinho, no seu quadradinho, né, e começar a repensar no seu perfil, porque muitas vezes repensar o perfil é você dar a oportunidade para crianças serem amadas, crianças que jamais seriam amadas se não tivessem sendo apresentadas pelos nossos projetos. Perfeito, foi do tempo. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês duas, sem do tempo corrido, sem da agenda ocupada, então, muito obrigada, viu, que seja um ano incrível para a adoção, que muitos pais consigam, que essa fila possa acelerar, que as crianças tenham lares seguros, isso é o mais importante, né, para elas, que elas tenham direitos garantidos também, então, muito obrigada pela participação de vocês, e eu espero vocês em maio aqui de novo, já faço como isso. Deixão, obrigada, a gente está com pouco tempo aqui, então, a gente já encerra, e agradece você também que assistiu até aqui, você pode ver e rever quantas vezes você quiser no YouTube da TV Norte. Muito obrigada, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.